Mas... Eu? Sim! Salve galera marotíssima do meu Brasil, tudo bem com vocês? Bom, vou confessar pra vocês, eu tô com um problema basicamente desde que eu nasci E hoje eu vim no Parque Vila-Lobos pra ver se eu consigo resolver esse problema de uma vez por todas Porque realmente eu não aguento mais Siga também no Instagram, Instagram é John Leitão, esse aqui que tá aparecendo aqui Lá rolam várias fotos, vários riscos e é a rede social que eu mais interajo com a galera Que eu respondo mensagem, que eu respondo perguntas, que eu faço live Que a gente interage muito e é a rede social que eu mais gosto, não é verdade? Instagram? Sim! Você segue no Instagram? E você também, segue agora Também não esqueça de deixar esse like maroto nesse vídeo porque o like, o like ajuda muito o canal a crescer Ajuda o vídeo pro recomendado e ajuda eu ficar feliz também, vamos ficar felizes E agora sim vamos resolver o meu problema de uma vez por todas Tô com uma testão aqui, não sei se talvez você conheça alguém que pode me ajudar, alguma coisa assim parecida Será que você consegue me ajudar? Que que é isso? Você consegue me ajudar? Que 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 fazemos por nada Aisha? Ai 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 tiver mergulha tem aż ou que né Que que é? TôAnda aí Isso Você pode me ajudar? Mas o senhor quer que eu ajude como? Como que ajuda? Não sei como é Como é que ajuda isso ai? Essa é a questão Tem gente ali envolvida? Não! É aqui ó! É isso aqui ó, tu de ajuda É pegadinha? Claro que não. Ai, meu Deus. Hein? Eu sou bom, eu sou bom, eu vou conseguir. Vai dar certo. Opa, isso. Me ajuda. Ele aqui, você? Ok, qual dos dois? Decide aí. Não, eu não vou ajudar você. Por que não? Porque ele já me ajudou. Ele já me ajudou. Ela é sua namorada. A única coisa que o senhor tem de fazer é arrumar uma namorada. Então, é você. Entendeu? Você quer namorar comigo? Eu sou legal, né? Você não é legal? Eu acho que a gente precisa resolver, né? Porque é muito bom não ser virgem. É muito bom não ser virgem, né? É o que todo mundo me fala, isso. Não. Conhece alguém, talvez? Não, não conheço. Uma indicação. A resposta dele foi, é. E a sua? É. Vocês também são. Eu não sei, eu não posso te ajudar, porque eu sou de gêmeos, entendeu? Você é de gêmeos? É. Pode ajudar. Não entendi essa relação. O que é isso? Me ajuda. Ele é do signo de beijo. Isso, isso mesmo. Então é? Mas você vai achar. Eu vou achar? Vai. Você acha o cartaz é uma boa? O cartaz aqui? Sim. É uma boa? É uma boa. Você tá na seca também? Aqui, ó. Ela tá. Quer segurar o cartaz? Seguro você, você tá precisando. Você tá precisando que eu sei, vai. Segura o cartaz aí. Olha aí, ó. Aqui o cartaz, aqui, ó. Eu já li alguma coisa a respeito, eu posso te falar o que eu já li. Mas não aqui agora. Meu marido não deixa, amor. Ele é seu marido? É. Caramba, e como eu estou envergonhado agora. Uma hora a sorte muda, né? Você me ajuda mesmo? Então vem cá. Eu moro aqui do lado. Jura? Você tá indo embora? O que aconteceu? Você viu? Eu vi. Quase, cara. Foi quase agora. Tem que ter coragem pra fazer isso, hein? Não, tem que ter coragem pra fazer o depois disso, né? Vem semana que vem que eu vou trazer uma... Não, eu não vou nem sair daqui mais. Eu vou ficar aqui até semana que vem. Tchau. Obrigado. Tchau. Será que demora muito pra semana que vem? E a gente tá gravando uma pegadinha, na verdade, ali, ó, a câmera. A gente tá filmando a pegadinha? Pegadinha! Ah, na sua cara e você não viu. Olha só, agora viu. O John aqui. Ah, garoto. Olha, puta que pariu, mano. O que você quer com esse negócio aí? Ajuda. Esse aqui é o John Leitão, cara. Esse aqui é o cara, mano. Eu vou assinar o John Leitão? Sou eu mesmo, muito prazer. Um prazer. Que isso aí? Ah, você é virgem? Eu sou um pouquinho virgem, hein? Eu sou virgem também. Eu sou virgem de YouTube. Você é virgem de YouTube? Eu sou, eu criei um canal e eu não tenho nenhum inscrito. Então tá. Nenhum. Então você é bem virgem, ó. Sou mais. Então pede pra galera se inscrever ali, ó. Quem sabe ele se inscreve no seu canal. Se inscrevam, dá pra eles se clicarem na placa? Clicarem aqui, assim, eles se inscrevem aqui, ó. É, eu acho que... Não tem nenhum inscrito no meu canal, sejam vocês os primeiros inscritos. É, sério isso? Seja você o primeiro inscrito. Qual que é o seu nome? Brian. Brian. Muito prazer. É, então você é bem virgem mesmo, né? Sou, demais. Cara, você vai me desculpar, mas eu não fico muito do lado de pessoas virgens assim que nem você, tá? Ah, é? Com licença. Tá bom.